Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber aí se com o cartão cidadão pode sacar o FGTS, eu tô aqui em um dos sites do governo onde eles trazem todas as informações aí sobre o FGTS e como sacar. E pra você que tem um cartão cidadão e tá em dúvida, você pode sim com o seu cartão cidadão sacar o seu FGTS e com o seu cartão cidadão você vai poder sacar aí. Tanto nas casas lotéricas, lembrando que algumas unidades lotéricas, infelizmente, apesar da Caixa, disponibilizar esse serviço, elas não estão realizando. Não sei te dizer se é no momento por causa da situação atípica que nós estamos vivendo ou porque elas infelizmente não fazem mesmo, mas em algumas unidades lotéricas você não vai conseguir fazer o saque. Mas você pode sacar aí também nos correspondentes Caixa aqui, tá bom? Nos postos de atendimento eletrônico e nas salas de autoatendimento aí pra todos os trabalhadores que possuem o cartão cidadão e senha. Então se você é trabalhador aí, tem um FGTS pra receber e possui o cartão cidadão e a senha, você pode sacar em qualquer um desses lugares aí, em qualquer uma dessas unidades lotéricas ou correspondente, enfim. Então se sua dúvida é se com o seu cartão cidadão você pode sacar o seu FGTS, a resposta é sim, você pode. E facilita muito o saque se você sabe aí a senha do seu cartão cidadão. Então é isso aí, espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal. E se inscreve no canal.